E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui na nossa série de Ark Survival Evolved, galera. E hoje nós vamos tentar achar o gorila, o Gigantopitex. Acho que é assim que se fala. Oi. Você quer aparecer no vídeo, garotinho? Galera, eu tô aqui com o meu trequezinho. Deixa eu mudar a minha visãozinha aqui, básica. Esse aqui é o Alfredo, level 20. Esse aqui é o meu Duduzinho, Blue. E aqui temos os meus cachorrinhos. Olha, eu tenho vários cachorrinhos. Cãozinho, cãozinho, dois, três, quatro, cinco, seis. Não, cinco eu acho que morreu. Cinco morreu. Então, tem aqui meus cãezinhos. E tá faltando o Doritos. Cadê o Doritos? Vai saber onde tá o Doritos. Aqui dentro tem uma tartaruga. Level 102, que eu domei hoje também. Deixa eu deixar isso aqui fechado. Fecha, fecha, fecha. Eu tô muito intrigada que o Doritos não tá por aqui. Cadê o Doritos? E eu tô aqui na minha base nova, galera. Base nova. Vocês lembram que eu tava lá no norte. Agora eu estou aqui no oeste. E eu tô com a minha base nova aqui, perto do Obelisco Verde. Certo? E é aqui que eu moro. E é aqui que eu tô fazendo as minhas aventuras. Doritos apareceu. É outro Dodô. Esse aqui é o Doritos. É em homenagem a um coleguinha meu. Doritos. Muito legal ele. Manda um beijo especial pra ele. E hoje nós vamos tentar achar o macaco. Eu tinha visto um aqui pertinho de casa. Então, deixa eu fechar aqui. Então, não vou precisar nem levar bicho nenhum. Vou tentar encontrá-lo por aqui. Ele tava por aqui na mata. Só não ser algo. Olha ele lá. Olha ele lá, galera. Nós temos que ter muito cuidado. Temos que nos aproximar com muito cuidado. Tá? Ih! É a hora do fog. Porque senão ele pega a gente, tá? Ele bate. Ih, tá batendo lag aí, hein? Olha lá. Vamos chegar assim. Aê. Consegui. A gente vai dando o Mejo Berry pra ele. E vai se afastando. Vai dando e afastando. Mas nunca pela frente. Tem que ser sempre de costas. E eu espero que eu consiga domar esse bichão aí. Eu não envio o level dele, cara. Se alguém envio o level dele, coloca aí nos comentários. Ah, filha. 88. Tem que esperar ele ficar com fome novamente. Eu espero que ele não vá pra muito longe. Porque pra lá tem uns Carno, Alpha. Tem uns T-Rex maluco. E eu tô com muito medo de me prejudicar. Vamos ver de novo aí. Se ele tá com fome. Vamos devagarzinho. Não vai pra lá não, maninho. Ops. Não, ele não tá com fome ainda não. Ih, caraca. Vai demorar muito ainda pra terminar de domar ele. Porque ele é nível alto. Vai demorar muito. Muito. Espero que não. Porque o server é 3x. Talvez que não seja tão demorado assim, né? Caraca, mas... Quando é que ele fica com fome de novo, hein? Ele tá comendo. Olha, ele não tá com fome ainda. Não, 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 não. Fica longe. A gente tem que ficar longe. A gente não pode ficar muito perto. Porque ele é... Não é que ele é agressivo. Ele é nervoso. Ele não gosta de ficar perto dele. Opa, já tá. Já dei outra pra ele. Opa, beleza. Esse fogo aqui tá me atrapalhando a visão aqui. Ainda bem que é por pouquinho tempo. Galera, eu vou ficar... Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou ficar gravando até a gente terminar não. Porque senão vai ser loucura. Eu vou... Vou domando aqui. Quando estiver perto de terminar. Aí eu volto pra mostrar pra vocês aí. Se deu certo. Ou se não deu certo, né? Não sei. De repente não dá certo. Se ele me vê... Opa. Beleza. É assim que tem que ser, galera. Infelizmente. Domar o gigante aqui tem que ter muita paciência mesmo. Muita mesmo. Não deixar... Não ficar muito perto. Deixar ele no... Tranquilo. Ver se não ele vai ficar bravo. Ó, de novo. Se aproximar dele aos poucos. E dando a frutinha. É major berry. É a frutinha que ele gosta, ok? Então, assim que estiver perto de domar, eu volto, ok? Aguenta aí, galera. Pois é, galera. Não deu certo. Tô até agora aqui domando. Já passou uns... Acho que uns 20 ou 30 minutos. E ela... Eu fui dar a frutinha pra ela e... E acabei encostando nela. Ela veio correndo atrás de mim. E eu fugi. Mas ela ficou com raiva e veio descontar na minha casa. Aqui nas coisas aqui. Eu tenho esses espinhos aqui. Ela começou a bater nos espinhos e morreu. Era uma menina. Giganto Pitec. Ai, que droga. Olha aí, ó. Foi pro saco. É o segundo gorila que eu mato nessa porcaria desse jogo. Mas, enfim. Vou procurar outro, galera. Vou procurar outro. E assim que eu conseguir achar, eu volto. Achei outro, galera. Achei outro, ó. Achei outro. Tá meio ferrado aqui, né? Level 12 é macho. Macho. Tá valendo. Tá valendo. Tá valendo. Não vou cometer o mesmo erro. Agora a gente tá meio longe de casa. Tô na praia. Eu tô perto do obelisco ainda. Perto de casa. Mas, assim, não estamos lá. Com aquele espinho pra atrapalhar, né? Agora, se ele correr atrás de mim, não vai ter problema. Agora não vai dar. Agora vai dar certo. Aquele lá era um level muito alto. Esse aqui é level 12. Vai ser mais rápido até pra domar, eu acho. Vamos devagar aí. Ele não tá com fome ainda. Ele tá todo machucadinho. Eu acho que ele brigou com esse dilo aqui, ó. Ainda não. Ai, me dá um medo quando ele para assim. Vamos ver assim. Vamos lá, vamos lá, rapaz. Não. Ele para, ele dá uma parada. E aí ele vira. E aí ele te pega. Mas é isso aí, galera. Vou tentando aqui. Do mesmo esquema. Quando estiver perto de domar, eu volto. Pra mostrar pra vocês, ok? Então aguenta aí. É muito difícil, galera. Olha só. Olha o temporal. Tá de noite, tá chovendo. E ainda estamos aqui na luta pra tentar domar esse bicho aqui. Ele não para quieto. É muito chato. É muito difícil. Eu tô ficando com fome. Olha só. Vamos tentar chegar perto aqui pra mostrar a barrinha. Até mais de 50% já. Daqui a pouquinho a gente consegue. Assim eu espero. Falta bem pouco, galera. Bem pouco agora. Olha, 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 olha. Bem pouquinho. Acho que mais umazinha. Mais uma frutinha. E ele é nosso. Deixa eu ver se ele vai ficar com fome de novo. Ops. Mais uma. Ai, caraca. E é nosso. Está aí. Gigantopithecus. Temos nosso Gigantopithecus. Tirar o print. O nome dele vai ser Harry. Porque ele é o Pé Grande. É o Harry. Pronto. Nós temos um gigante, galera. Olha aí. Eita. Mas é a cara do Harry Pé Grande. Quem assistiu essa série aí vai saber. Mas, enfim. É isso aí, galera. Vamos ver agora o que a gente pode fazer com o nosso amiguinho Harry. Ó. Nós podemos montar em cima do nosso gigante, cara. Olha só que massa. É muito legal. Tá, mas... Eu estou pesada, é isso? Estou pesada. Acho que estou pesada demais. Tem muita coisa aqui. Qual é o... Espera aí. Deixa eu ver. Drop. 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 Vamos dropar tudo. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nele. Ele está nível 14. Ele upou dois níveis. Ele tem 224 de inventário. Por isso que ele não está conseguindo me carregar. Eu estou com muito peso. Mas é isso aí. Ele anda. Ele... Com o botão esquerdo do mouse, ele ataca. Assim. O botão direito do mouse, ele me atira. É muito massa. Bora lá, meu filho. Vamos para casa agora. Você vai me seguir. Segue. Segue. Agora nós temos um bichão muito legal, galera. Muito legal mesmo. Vai nos ajudar bastante aí. Ele farma bastante fibra. E... E ele tem esse esqueminha de atirar você. Só que tem que tomar cuidado para não se machucar. Tá bom? Bora lá para casa. Vem, meu amigo. Harry. Ô, pé grande. Bora lá. Ai, caraca. Eu tinha que bugar? Eu buguei. Eu buguei. Eu buguei na árvore. Caracas. Não acredito. Que merda. Eu adoraria. Buguei na árvore. Que triste. Sai, Harry. Vamos, meu filho. Corre. Tem que ir lá para o outro lado para poder entrar pelo portãozão. Vem. Eu estou pesada para subir nele, Luiz. O meu filho está aqui perguntando por que eu não subo nele. Olha. Ele não anda porque ele não me aguenta. Estou muito pesada. O meu inventário está chapado. Certo? Já tirei o que eu tinha para tirar. Eu não vou tirar o que eu tenho aqui porque é coisa importante. Tá? Um monte de narco-bergo. Eu tenho um monte de bicho para domar ainda. E aí eu trago para vocês aí todas essas minhas aventuras de domação. Vou deixar o bichinho aqui são e salvo aqui dentro da minha humilde residência. Harry. Harry, seja bem-vindo aqui a sua casa. Esses aqui são seus amiguinhos novos. Entra, Harry. Parou. Beleza, Harry. Deixa eu fechar a porta. Aqui é muito perigoso. E aí eu vou me posicionar aqui do lado do meu amigo Harry. E o vídeo fica por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar nas redes sociais. Ok? Um super beijo para vocês. E até o próximo vídeo. Bora lá, meu amigo. Eu quero subir em você. Olha eu aqui. Muito bem.